Tava com saudade disso aí, mano, tava com saudade, tava com saudade, tava com saudade E aí, pai? Treinando aí? Tava com saudade de mim? Tava, pô E aí, ficou à vontade aí, irmão? Fiquei, graças a Deus Deu uma semana já? Creio que sim E só a mulher, tá reclamando o quê? Ela ficou com ciúmes, pô? Ela tá de boa, pô Ela tá de boa Eu falei, eu já pensei que cada vez aconteça alguma coisa Eu sou profissional, não tem que ficar Caramba, vai atenção A galera puxou um suco com ela, aquilo, pra aprender sinais Galera, você que não sabe, a mulher do gorila albino, ela é... Ela é... Muda, né? Surda e muda Não, não, ela é vicente adjetiva Ela é só surda Muda, ela não é Ela consegue falar com umas palavras Tá Só não sou surda, bom saber E aí, vamos correr atrás do seu pé, rapaz? Bora Galera, é o seguinte O... O gorila albino aí teve uma lesão na... Como é que chama, hein? Foi na coluna É, acho que aqui é quando chega a ser coluna, né, ou não? Acho que não Batei a coluna... Batei a coluna... Batei a coluna... Batei a coluna... Batei a costela, né Batei a coluna... Batei a coluna... Batei a coluna... Banda com o celular novo... Sayuri... Por que que você subiu da praia, Sayuri? Isso... Porque eu tenho algumas coisas para resolver aqui, mano Eu acho legal, mano, a gente mostra tudo Também aqui? Não Não, aqui, também aqui Primeiro eu preciso comprar os meus remédios da terapia hormonal E vou tentar ver o meu irmão amanhã Tá Porque eu precisava... Eu falei para você, né É o meu aniversário do meu irmão mais novo E eu quero tentar ver ele Só que ele mora com o pai dele Então eu tenho que ver se o pai dele vai deixar eu ver ele Entendi Você quer isso? Aí você volta a segunda, tá? Não Por que você quer voltar antes? Que sim Pessoal Que sim Por que? Que sim É... Você gosta de... Que é gorô, né, mano? A galera fala... Toda vez que eu vejo essa menina, ela vai passar bem se é gorô Não Mas eu nunca bebo Ah Por que você quer voltar nessas quintas? Porque... Não pode falar Por quê? Porque é surpresa Surpresa? Vai ser surpresa, ó, gente Hum E eu quero participar da surpresa Não tem nenhum outro evento? Acho que não Bom saber que você não sabe do meu aniversário Não, isso não, né? O quê? Cadê o meu presente? É, era evento Você vai querer fazer evento? Não, cadê o meu presente? Hum... Onde você tem esse tempo? Esse presente sou eu aqui, ó Não, não dá pra trocar, não? Dá Pelo o quê? Eu e outra coisa Você e outra coisa? Não Isso é um... Peso Olha Olha nada Olha a Gabizinha ali fazendo a comidinha dela Olha lá, ela já utiliza uma... E aí, filha? Oi Pra que esses mermitos aí? Preparando pra mim Pra você? Sim Eu foco agora Tem isso, ó Tem Vou treinar Mas, olha, pra pertinho E aí, Murilex Boa, pai? Boa Boa, graças a Deus É nóis O Davi Nesse seu pau Você fica vendo isso aí, pai? Oi Você joga isso aí? Não, pai Tá assistindo o Logan Paula Ele tá explicando sobre o jogo, tá ligado? Só que eu tô vendo ele pra poder ter ideia do que fazer, tá ligado? Você tá vendo o conteúdo dele, pá? É, porque, tipo Ele dá certo lá fora Correto E o que dá certo lá fora A gente tem que fazer isso pra cá Então você tá estudando plataforma aí? É, eu tô olhando métodos de coisa Você sempre estuda ele? Não só ele, tipo Eu vejo o YouTube em geral Porque eu edito pro Davi Ele tava pro Davi Aí Precisava saber como inovar Como editar Como fazer as coisas, né? Então é isso, galera Trouxe meu irmão do Davi pra editar os vídeos Compramos o computador Gostou do computador? Muito bom Muito bom Nunca tive um computador desse na minha vida O que você acha que falta aí pra Mansão Maromba E mais, mais longe Que já estamos batendo 60 milhões de acessos esse mês aí Apesar da galera criticar Tá tudo vermelhinho Já aconteceu de estar tudo vermelhinho Já aconteceu de estar tudo vermelhinho E eu não quero mudar quando tiver tudo vermelhinho Já expliquei sobre isso no Telegram Se você ainda não tá no meu Tá no meu Telegram, pai? Não é nada, pai Você usa o Telegram E aí 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 Vai não vai E aí 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 Calma 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 E aí galera vocês não sabem mas eu contratei o Gerson salário caro viu falar para você que esse menino aqui é um do é um salário mais caro do YouTube qual sua missão e minha missão é botar 400 mil inscritos no canal que tem 100 mil onde vai ter tem né o bicho podre onde vai ter mulheres já tem né anão que segundo o Toguro aqui dá muita visualização vai ter o próprio Toguro e vai ter eu o que é que eu posso fazer com esses quatro eles posso contar com a ajuda de vocês deixa aí nos comentários para me ajudar é tipo assim galera eu fiz uma brincadeira com Gerson que que foi só Yuri deixa eu ver seu pé então idiota aí eu vou roubar eu quero ver seu pé então você viu quem vai tomar conta do cara o salário salário mais caro do YouTube é o que eu vou pagar para ele e aí confia nele você acha que ele vai puxar você acha que ele é melhor administrador que eu aí e aí aí tu quer me dar foca né a galera eu sou puxa saco eu sou puxa saco entendeu eu sou puxa saco só os meus erros aí de administrador eu vou ter os erros três erros em três anos certo tá bom você tem um coração muito mole para algumas pessoas para você principalmente né não porque para mim porque porque eu também tenho com você mas a questão é você acha que o Gerson vai dar conta do canal é o seguinte galera resumo para ter o título do vídeo aqui Gerson foi contratado para administrar o canal Mansão Hype ele vai ficar um mês com no contrato com renovação para ele ficar mais um mês pai o contrato só vai renovar se der certo né é isso no deserto já era Gerson nunca mais São Paulo eu sei que não acompanha Gerson tem seis milhões já seis milhões e meio quanto tempo de canal vai fazer três anos você não se sentiu ofendido ou não quando um Hungria falou que só lembra de você porque você foi preso não Hungria quem é um não mas você conheceu ele não não eu não foi muito engraçado eu cheguei aqui aí falei com os caras ali tá do nada eu virei um greu que porra é essa do nada eu beleza pai beleza mansão mais aleatória do mundo tá ligado mas eu acho que dá dá vamos tentar pelo menos né se a gente não conseguir a gente vai tentar mas depois do Ted aí a gente vai tentar então é o seguinte galera Gerson será administrador da Mansão Hype acompanha até a câmera igual a minha velho minha câmera quebrou dessa velho que saiu e quebrou cadê ela quatro pau para arrumar essa porra mano vai para tu 20 conto essa câmera é cara mesmo velho Sony ela é cara você usa ela para as suas gravações o que que é não ela tava mais escanteada ultimamente mas como eu criei o segundo canal agora que eu vou tentar uma vida de vlog né ah vai acho que vai experimentos e tal você tem quantos inscritos lá tá que eu acho que 40 mil eu criei ah rapaz e vamos bater uma meta e uma troca de meta aqui que você quer para isso no canal em um mês eu acho que eu acho que você chega no meio milhão velho 500 mil eu acho porque eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição já 500 mil no meu e eu boto 500 minutos e aí que que nós tem que jogar uma troca troca aí você deixa eu pegar sua prima pode ser e eu deixo pegar a minha prima que eu não tenho mas nós eles acham uma mina na rua mas lá na mansão tem muita gente galera ele quer pegar quem que você quer pegar na casa para que você tá com fetiche pai o jogador não pode chegar assim já chutando a bola para cima o jogador tem que esperar aqui ó que vem a bola né tá ligado mas já veio a bola que eu tô sabendo a torcida galera eu vi aqui que já deram em cima do verso aí pai no olhar você viu no olhar cara fala aqui na casa é você sentiu no olhar é não já pô tá fácil então tem a anãzinha tá no meio né eu tenho um desejo muito grande pegar uma não que eu não vou mentir ela tá muito forte uma candidata muito forte mas tem mais dois aí que eu tô muito mas eu posso pegar as três né um cada dia ninguém é de ninguém eu sou solteiro eu sou livre desimpedido então é isso aí é isso galera agora acompanha mano eu tenho eu tô preocupado o que que vai dar nessa mansão rápido tô preocupado viu cara que eu peguei na manhã tio que falou vai dormir com ela hoje pegou mulher melhor do que motel de São Paulo para dormir com a nã pai quanto foi pai oi pai ficou na faixa de quase dois mil pai olha lá só para pé de solar aquele set que abre assim tá ligado no teto pé de solar já gozo e tudo mais mas é isso aí né acompanha galera primeiro link na descrição o canal do verso deixar essa grande também foi contratado aí para tomar conta do canal da mansão E aí